Senhor presidente, colegas vereadores, é uma importância muito grande ter os direitos dos trabalhadores e com isso também é um estímulo aos trabalhadores. E essa casa, ela tem autonomia de quatro em quatro anos de votar a reposição, vereador Guinâncio, tanto do salário do prefeito, a perca salarial, e também dos vereadores. Lembro-me que ao término do nosso mandato, em 2016, esta casa votou a reposição do salário dos vereadores e do prefeito. Eu tinha, naquele momento, tinha perdido a eleição, mas mesmo assim, eu liguei para o prefeito, conversei com ele que eu ia votar para a reposição, para a perca da inflacionária e recomposição salarial. E assim eu fiz. Eu não fiz para vereador, porque já tinha alguns vereadores da casa falando que eles não iam votar, ia congelar o salário dos vereadores. E como eu estava saindo, poderia até interpretar que eu estava legislando em causa própria. Então, para os vereadores, eu acompanhei o congelamento. Mas para o prefeito, dos 21 vereadores, eu fui o único vereador que votou para colocar a reposição salarial, a perca salarial da inflação. E nisso, lembro-me que ainda fui questionado por algumas pessoas da imprensa, que graças a Deus, eu aqui parabenizo toda a imprensa, que na época também, eles entenderam o meu posicionamento. E diante disso, eu fiquei dois anos, os dois últimos anos, trabalhando na assessoria do prefeito. Eu ainda costumo dizer que Deus me levou no pó, porque quando eu entrei aqui na Câmara, eu já tinha quatro anos como condenador de RH e quatro anos como coordenador de finanças da Câmara Municipal. Então, eu já tinha um conhecimento da Câmara. E agora, eu perdi a eleição e ainda fui para a prefeitura, fui ver como que é uma licitação, fui despachar com o prefeito, aprendi muita coisa. E hoje, eu estou aqui para falar para vocês. Um prefeito trabalha muito, um vereador trabalha muito, quando ambos têm compromisso com a cidade. Então, nós não temos que olhar o que está no portal da transparência, é o que vocês, colega vereadores, faz jus a ele, é o que os funcionários públicos fazem jus a ele, é o que o prefeito faz jus a ele. Agora, nós não devemos aceitar que funcionário pise no cidadão que paga o salário dele. Então, nós temos que ser coerentes em todas as ações. E aqui, eu quero parabenizar o prefeito. E diante disso, eu quero deixar o meu voto sim. Porque hoje, eu sei o quanto o compromisso que o prefeito José Carlos do Pátio tem diante da administração, e acompanhei também o prefeito Percival Muniz, na época em que era vereador. Por isso que eu fui, dos 21, fui o único que votei para ter a reposição salarial dos prefeitos. E quero ver nessa casa aqui o projeto, tanto dos vereadores como do prefeito. Porque eu vou ser o primeiro a dizer sim também. Porque o trabalho é que dignifica o homem. E o seu salário, ele trabalha porque precisa. Agora, nós vemos que as coisas subiram demais. Com essa pandemia, a gente viu coisas que eram absurdas. O doutor Manuel, você mesmo sabe, antes tinha uma diária de UTI, era de 6 mil. Nós já vimos falar até de 13 mil a diária. Então, por esse motivo, que eu estou aqui parabenizando o prefeito, quanto a RGA dos funcionários. Deixar a nossa indignação diante do governo do estado, que tem sido injusto. É injusto. Pode colocar como injustiça mesmo, vereador Gerson. E nós vamos estar aqui também para tentar, na medida do possível, ser justo. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado.